Hoje é dia da Páscoa, que comemora a ressurreição de Cristo, eu não sou a melhor pessoa católica, aliás, eu não sou católico, para falar sobre isso, mas eu acredito, eu acredito em Cristo, acredito na ressurreição, o que eu não acredito é no que os padres pregam na missa, é por isso que eu me afastei do cristianismo, da igreja católica, há muitos e muitos anos, décadas, não coloquei o cinto, vacilão, mas isso não quer dizer que com o que eu acredito, você tem que acreditar, ou vou ficar pegando no seu pé igual os crentes dos anos 80, será que ainda tem crente que pega no pé da pessoa para se converter? Sempre tem, sempre terá, mas eu acredito no ajudar o próximo, no fazer o bem sem ver a quem, eu acredito em Deus, eu não acredito nas histórias que a igreja conta, que de uma maneira ou do outra é favorável, porque ela tem que puxar as pessoas para o seu rebanho, os evangélicos já fazem isso há tempo, eu gosto também de algumas doutrinas do evangélico, gosto do espiritismo, Kardec, então eu pego um pouco de tudo para cada um e uso para mim, para mim, jamais vou querer que você acredita no que eu acredito, por isso que eu falo, para mim hoje está frio, para você vai estar calor, então cada um, cada um, sem briga, né, sem cancelamento, você já percebeu que naquela época que tinha o Datena falando, ou alguns outros jornais, cancelou o CPF, o que é cancelou o CPF? Aquele bandido, aquela pessoa que estava envolvida em um assalto, alguma coisa, o nego foi lá e sentou o aço, pan, cancelado o CPF, e aí agora esse novo povo do mimimi, agora está cancelando as pessoas, entendeu? Pessoas desejando a morte do outro, já vimos isso aí do presidente do Brasil e de outras celebridades, ou de pessoas comuns que desejam a morte, ela acha que fazendo o certo dela, está certo, mesmo que precise matar o que deseje coisas horríveis para o próximo, você entendeu? As pessoas ficam cegas nessa ideologia, novos tempos, não tem nada a ver com teoria da conspiração, não tem nada a ver com nova ordem mundial, entendeu? Mas é assim, mas hoje é um domingo de Páscoa, vamos celebrar a comunhão, é isso que importa. E hoje está fazendo, hoje nesse momento está fazendo 2 graus em Chicago, eu não estou mais em Chicago, a gente fala referência. Bom domingo para todos.